Olá pessoal, você sabe o que é DIPs? DIPs? Você sabe o que é DIPs? Já ouviu falar essa palavra DIPs? Hoje eu vou te mostrar, vou te ensinar, caso você não saiba, o que isso significa e como isso pode ajudar na prevenção. Vem comigo! Meu nome é Romildo, sou especialista de segurança há mais de 25 anos já na estrada e nesse canal eu faço unboxing e review de produtos e também falo um pouquinho da minha rotina, da minha vida e assuntos que possam gerar prevenção de fato, mas com o objetivo, sem enrolação, direto ao ponto. Vamos ao vídeo. Bem, DIPs, se você colocar no Google DIPs, não vai aparecer o que eu quero dizer para você hoje, mas, depois que eu te falar o que significa cada letra dessa, você vai colocar lá no Google e vai aparecer imagens e informações sobre isso. Mas se você nunca ouviu, você vai aprender agora. DIPs significa dispositivo, indicador de porca solta. Olha que simples! Agora você pode digitar lá no Google que vai aparecer isso. E para que isso foi desenvolvido? É uma medida de controle de segurança muito simples, mas que pode promover uma prevenção violenta. Você pode acreditar que isso evita fatalidades? Você já imaginou uma pecinha de plástico? Você está vendo imagens agora que eu estou colocando para você? Uma simples peça de plástico que indica a posição. Você põe alinhado em cima de cada porca do caminhão, da caminhonete. Normalmente se usa em caminhões, caminhonete e ônibus. Veículos grandes que, se a roda se soltar, provocam um dano, sei lá, incalculável. A gente tem muitas informações de rodas que são desprendidas, né? E você sabia, se o caminhão estiver andando a 100 km por hora, essa roda sair com o pneu, ele vai continuar a 100 km por hora. E muitas vezes vai pegar alguém que está vindo na contramão, na outra mão de direção, e pode pegar um motoqueiro, pode pegar um carro de passeio, pode pegar um outro caminhão e a pancada é muito grande e provocam perdas que possam... perdas que normalmente levam a lesões graves ou até fatais. Se soltou, a seta muda de posição, saindo do alinhamento ou quebrando a parte plástica. Isso é utilizado em algumas empresas. Você conhecia? Uma simples e barata medida de segurança pode, visualmente, evitar graves e até mesmo acidentes fatais. Pode acreditar, um pneu com rodas se soltando do veículo ou caminhão em movimento, imagine se estiver a 100 km por hora. A roda solta continua na mesma velocidade, com um agravante, podendo ir para qualquer direção e atingir motos, carros e outros caminhões que estejam na mão contrária. Soltura de pneu com carro em movimento é mais comum do que você imagina. E aí, você gostou dessa dica? Você já tinha ouvido falar sobre DIPs, dispositivo indicador de porca solta? Bem, esse é o meu objetivo nesse canal. Se você assistiu esse curtinho vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe na sua rede social, dê o like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e ative o sininho para que quando eu postar um novo vídeo, vai chegar para você e você ter condições de assistir. E é isso aí, fique seguro. Tchau.